E fala galera do YouTube Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de GTA 5 Online pra vocês e mais um vídeo aqui de corridas insanas galera e olha só mano hoje que novamente a gente conseguiu encher a sala aqui ó 16 pessoas que show mano e vou pegar aqui o meu other né meu other aqui personalizado e tô pronto pra jogar bom galera o nome da corrida insana de hoje é Epic Ramps City oh yeah ali fala Epic Container Ramps Los Santos ok então acho que essas rampas aqui vão ser daquelas de forma de container tá ligado aquele container verde e eu acho que vai ser bem show mano a galera ali apostou um pouco vou estar apostando aqui 500 pau e vamos que vamos mano ver aí se o Lipão consegue ganhar aqui ou se a galera aqui vai ser foda hoje que a gente tá com bastante gente vamos lá mano olha só que da hora velho deixa eu dar uma olhada aqui meio por cima que veículos que a galera pegou deixa eu dar uma averiguada aqui é others entorno entity é foi mais others entorno mesmo que a galera pegou acho que até o other acaba ganhando ah não não me roda galera vamos vir aqui de boa nossa mano o Lipão tá em segundo isso que é top mano você levar vantagem no começo aí é o segredo mano agora aqui mais uma rampinha louca ah não mano a galera pegou e me bateu bem na rampa mano pegou meu vácuo tá ligado aí eles acabaram me batendo tá mas não tem problema eu acho que todo mundo ali se confundiu e vamos aqui rampar então velho uou que da hora velho vamos cair aqui em cima da casa velho ah não não caímos aqui em cima da casa desvir aqui eu acho que eu vou ter que restaurar ainda mano porque eu parei aqui no lugar onde que não tem saída vamos aqui então é já caí lá pra décimo terceiro já décimo quarto mas vamos aqui galera vamos aqui olha o Lipão vai tentar passar daquela parada ali velho ah velho tá de zoeira comigo agora eu não consegui nem chegar ali velho e a gente tá voltando aqui velho e a minha posição velho agora eu dificilmente vou chegar em primeiro mas foi culpa ali da galera ali mano que acabou me atrapalhando bem na rampa eu tava fazendo a rampa bem certinho foram ali me atrapalharam mano ah mas não tem problema vamos que vamos é nóis pegar aqui ó aqui tem uma rampinha que você passar por outra pista show peguei show aqui o check point e deixa eu ver velho deixa eu ver tô em tô em último né mano tô em último aqui mas ainda tenho chance de tá chegando em quinto será mano será que eu tenho chance a disputa tá acirrada vocês podem vir ali ó no canto esquerdo ali ó que só tá mudando ali agora o Luiz e Gabriel tem primeiro e depois o outro fica em primeiro tá bem acirrado mesmo vamos aqui eu tô alcançando a galera tô aqui indo rápido na mandioca aqui mano vamos aqui nossa olha essa rampinha louca aqui mano nossa mano eu vou tentar cair bem certinho aqui ó pra mim não tá explodindo velho que o esquema você cai bem certinho aqui ó vai ali pão ah moleque se fosse aqui na vida real mano não ia sobrar nada de roda não ia sobrar na dica velho armotecedor ali já tinha ido pras cachuchias o Joãozinho tá em primeiro agora o Luiz e Gabriel você pode ver mano tá acirrado ali velho tá igual o velozes e furiosos nossa mano olha essas rampinhas aqui mano isso aqui é bem épica rampa mesmo que épicas rampas mano é o seguinte essas rampas assim bem profissionais mano agora que vocês me perguntam Lipão o que que é rampa profissional pra meu entendimento mano rampa profissional aquela rampinha bem de leve aquela rampinha perfeita mano você fazendo ela você cai bem certinho e são aquelas rampas posicionadas no lugar ideal não é aquela rampa rampa troll aquela rampa nada a ver isso daqui é a rampa profissional mesmo mano rampinha bem da hora pra gente tá fazendo não é que nada aquela coisa louco assim e a galera tudo terminando já mano e o Lipão vai ficar em último nessa bagaça aqui mano não vale velho não vale vai Lipão vai meu filho já vai dar NC pra mim quer ver velho 20 segundos mas eu vou repetir essa corrida mano fique ligado aí galera que você tá assistindo até esse momento fica ligado vale a pena eu vou tá repetindo essa corrida e vou chegar em primeiro mano será será não sei mas vamos que vamos falta 8 segundos pra dar NC já tô vendo a linha de chegada ali mas eu não vou conseguir completar olha a linha de chegada mano mas eu vou tá fazendo novamente a corrida aqui vamos que vamos e eu vou ganhar mano quem sabe né deixa eu saber quem ganhou aqui mesmo eu sempre gosto de falar a pessoa que ganhou foi o T Natan show de bola então se você assistiu até esse momento já deixa seu like favorita o vídeo e vamos que vamos e vamos aqui pro repeteco mano é nóis bom galera vou dar um salve aqui pra quem tá participando agora aqui na metade do vídeo enquanto ali o Lucas entra é o seguinte quem tá participando é o T Natan o GTA 4 Profissa o Gustavo Lemos salve salve Gustavo Lemos eu me lembro de você você me mandou dar um salve pra você então é nóis mano o Marcos o Luiz Gabriel o Gabriel V88 Felipe Evitor o Felipe Rex o Paraibano BR o Lucasinho o Felipe 1038 Julinho Sperte o LD Commander o João Zito e o Lucas Gui0003 um forte abraço pra todos vocês é nóis mano tamo juntos salve salve as vezes o pessoal manda aí nos comentários ô Lipão dá um salve pra mim em vídeo dá um salve salve só que é muito salve galera então se eu for mandar salve pra todo mundo mano o vídeo vai ficar só com salve tá ligado então por isso que eu não não acabo não dando salve aqui nos vídeos mas quando eu me lembro de alguém aqui que sempre acompanha eu sempre tô dando aqui as recomendações né mano sempre dando salve aqui pra galera e vamo que vamo olha só tá carregando aqui eu peguei meu Adder novamente olha só Epic Ramp City e a galera pegou novamente aqui o o Adder só que agora eu acho que tá mais os entorno o meu Adder eu dei uma tunada nele coloquei o motor máximo turbo só pra tá fazendo essas corridas loucas aqui aí mano peguei um Nitron agora vamo que vamo mano tem uma desvantagem você 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 largar em primeiro qual que é a desvantagem é o seguinte mano aí todo mundo fica atrás de você e pega teu vácuo mano isso que é foda eu prefiro largar aí no meio aí num quinto por aí sétimo por aí que aí eu acho que acaba ficando melhor mano olha só tô na frente do Gustavo Lemos ali velho af caralho fiz a mesma a mesma cagada que antes me confundi aí mano deixa eu tá voltando aqui velho mas eu tô me lascando mano já me lasquei uma vez agora eu tô me lascando de volta então essa corrida aqui não foi feita pra mim mano haha ah moleque pega agora vai Lipão vai meu filho vai vai só não explode nossa esse meu tombo aqui que eu que eu levei foi um tombo muito fácil de eu ter explodido levei sorte aqui mano vamo aí tem quatro pessoas ali na minha frente ainda dá tempo de eu alcançar elas e bye bye meu filho vamo aqui Lipão vamo aqui vamo aqui na maciota taca Lepau nesse carrinho velho aqui Lepão haha taca Lepau mano taca Lepau o Luca ai caralho rodeia um pouco aqui o Lucazinho ali tá em primeirão mano show de bola ah não Julinho esperte não pega meu vácuo mano você pode pegar o vácuo mas daí quando você vê que você vai passar você vai pro lado não bata na bunda mano que aí eu perco o controle do meu veículo ó aqui uma rampinha louca ah não não velho puta que pariu vou explodir quer ver mano sabia cara também eu fui fazer essa rampa meio de lado assim acabei saindo da pista da rampa ali me lasquei mano mas tá um bolinho de pessoa ali olha Lipão ah não cara eu queria fazer o seguinte eu acho que ainda consigo fazer isso daí ah não velho tô em último já aqui mano ah velho puta que pariu deixa eu restaurar aqui eu queria desviar a rampa e mais pro lado mano olha só mano vai dar NC pra mim novamente mano tem dias que a gente não tá não tá conspirado pra ganhar velho aí você fica em último mano tem dias assim que que você acorda sem profissionalidade tá ligado mano não é que eu seja ruim tá ligado tem dias que a corrida não é feita pra você mano tem dias que que é pra acabar mano vamos aqui mano ainda tenho chance de tá pegando algumas posições não sei mano quem sabe né vamos lá mano vamos lá até peço desculpa olha essa rampa aqui mano eu até peço desculpa aí pra galera mano mas dessa vez não vai ter como chegar em primeiro mano e o Luca Lucazinho ali já terminou em primeiro mano o Filipinho terminou em segundo é o Marcos terminou em terceiro velho vou chegar em último tem dias que eu acordo bem louco e não ganho nada vamos lá mano vamos lá Lipão vamos lá meu filho vai que é tua mano vai podando aqui na rabiola aqui mano ah moleque tô aqui em a mil mano tô a mil aqui com o meu Adder tô a mil com o meu Adder aí um se confundiu ali mano acho que será? é um se confundiu mano e eu consegui passar ah caralho pensei que ia passar ali nossa velho ainda o cara me poda né eu podo um só que ele acaba me podando ah malandro ah malandro será que eu consigo completar pelo menos a corrida? eu acho que eu vou conseguir completar hein falta 20 segundos ali 16 eu vou conseguir completar pelo menos vai Lipão meu filho vai 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 ah não mano se viu passei em cima da linha de chegada e eu acho que eu não vou completar e um monte de gente não conseguiu todo mundo passou em cima ah não velho todo mundo passou em cima da linha de chegada 2 e de cima mano tem dias que sabe galera você acorda assim de mal tá ligado? e mal com a vida assim tudo dá errado mano sem profissionalidade aí você não tem mano e aí você só se lasca tá ligado mano? bom galera espero que vocês tenham gostado dessa corrida olha só um salve pra todo mundo que participou e e galera essa corrida aqui foi mais pra mostrar a rampa mesmo pra vocês essa pista aqui Epic Ramps é as corridas insanas não quer não quer dizer que eu tenha que ganhar todas as corridas as vezes a galera pega e fica me xingando e fala ô Lipão você é muito noob não sei o que mano você não ganha nada galera eu tô aqui pra mostrar a rampa pra vocês aqui um algo diferenciado algo divertido não quer dizer que eu sempre tenho que ganhar tá ligado? vamos dar um exemplo aqui em Fórmula 1 Felipe Massa uma vez Felipe Massa só ganhava agora ele chega aí em décimo agora não é mais o auge dele tá ligado? mas é isso daí então se você curtiu já sabe deixe seu like e favorita o vídeo se inscreva no canal um forte abraço e Lipão até o próximo vídeo e tchau galera fui